Bom dia com fé para você que está na 105 FM. Hoje eu convido você para mergulhar comigo nas páginas da Bíblia. E nas páginas da Bíblia a gente pode nadar e aprender muitas coisas. Muitas coisas importantes para o nosso dia a dia. Vamos parar um pouco aqui em Provérbios. Livro de Provérbios capítulo 6, versículos de 1 a 11. Preste atenção e vamos juntos meditar e orar este texto. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Vamos parar um pouquinho aqui para meditar. Depois a gente continua com os versículos 4 e seguintes. De repente, você se fez fiador. Porque você ouviu uma história, porque você sentiu compaixão, você teve misericórdia do outro que estava enfrentando um problema e resolveu fazer esse compromisso. O outro falhou na sua responsabilidade. Simplesmente falhou com você. Não honrou o seu compromisso. O que você vai fazer? Desistir? Não. A palavra de Deus diz que você tem que insistir, incomodar o seu próximo até ele cumprir a sua palavra. Até ele fizer tudo para te livrar dessa situação. Então, vá, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Versículos 4 e seguintes. Não se entregue ao sono. Não procure descansar. Lembre-se que a gazela se livra do caçador como a ave do seu laço que a pode prender. Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Então, olhe hoje para a gazela que se livra do caçador. Veja como ela consegue se livrar, como ela consegue sobreviver, apesar dos seus predadores e caçadores. Olhe como a ave, principalmente aqui nas cidades que nós vivemos, você vai observar as aves como elas se viram, como elas sobrevivem no lugar de pouca árvore, de pouco alimento, mas elas estão aí sobrevivendo. Olhe para a formiga então, que não desiste de servir, de carregar a sua folhinha, o seu alimento para levar para a rainha, que tem também a sua missão. Então, veja, aprenda com a natureza a insistir, a persistir e não desistir. E você vai conseguir se livrar dos problemas, vai alcançar a vitória. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe também a água que você colocou perto do rádio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé, um ótimo final de semana, tudo de bom! Bom Dia com Fé, Padre Abério Cristi Amém.